Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News, passando aqui do nosso canal que saiu na data de hoje mais um pacote com novas atualizações que eu vou estar deixando essas atualizações fixadas em um comentário caso vocês tenham algum modelo desse agora que eu já vou mostrar no vídeo a seguir vocês possam estar atualizando o de vocês aí, tá ok? Mas antes já peço a você que chegou agora no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos satisfação ter você aqui no nosso canal, se ainda não é inscrito se inscreva aí abaixo, clica no botãozinho inscrever e ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like que é muito importante para o ranqueamento do nosso canal na plataforma, combinado então? Bom, então vamos lá. Pessoal, saiu novas atualizações na data de hoje, hoje 27 de abril de 2021 atualizações essas com melhorias aí no 63 e 75W porém, as atualizações que saíram hoje foi para essa marca aqui, estou falando da Cinebox saiu para o Cinebox Fantasia Plus+, muitos perguntando no canal quando iria sair a atualização e estou aqui passando esse comunicado de atualizações oficiais da própria marca, tá pessoal? Trazendo melhorias aí no SKS, o 63 e o 75 também saiu para o Cinebox o Option Plus+, essa atualização aí trouxe melhorias aí no 63 e no 75W saiu também hoje, dia 27 atualização para o Cinebox Fantasia Max mais plus, essa atualização também ela trouxe melhorias aí no SKS o 63 e o 75W melhorias também no sistema de internet que no caso é o IKS também saiu para o Cinebox Supremo mais plus quem vinha cobrando aí no canal sobre a atualização para o Cinebox o Supremo mais plus saiu para ele também, tá pessoal? Com a mesma finalidade mais cedo a gente fez aqui um outro vídeo eu postei mais cedo para vocês falando também dessa atualização que saiu para o modelo do para esse modelo aqui, IZ Box o XS11 Max saiu para ele também mais cedo essa atualização que trouxe aí a correção do bug de troca de canais, tá? Então essas atualizações que vocês acabaram de ver aqui no nosso canal, eu vou estar deixando elas fixadas em um comentário caso algum de vocês aí tenha esses respectivos modelos possa estar baixando e atualizando o aparelho de vocês essas atualizações que eu acabei de apresentar aqui a vocês no canal trata-se de atualizações oficiais da marca, tá? Saiu hoje aí para o IZ Box o X11 Max o XS11 Max agora à noite saiu para o Cinebox o Supremo mais plus só para recapitular, trazendo melhorias no SKS 613 e 75W também melhorias aí no IKS saiu também para o Cinebox o Fantasia Max mais plus também com a mesma finalidade melhorias no 63, 75 e também no IKS saiu também para o Cinebox o Óptimo plus mais também trazendo a mesma finalidade aí 63 e 75W e por último, se não me engano aqui é, essa foi a última aqui foi o Cinebox o Fantasia plus mais, tá? essas atualizações vão ficar aí no comentário fixado já peço a você que gostou deixa o seu joinha se ainda não é inscrito se inscreva e ative o sininho das notificações surgindo qualquer novidade chega aqui no nosso canal fique por dentro marque o sininho aí para receber sempre as nossas notificações eu volto a qualquer momento até breve tchau, tchau tchau